Olá pessoal, eu vim convidar vocês a conhecerem o nosso canal, o meu canal é do Silva. Nesse canal eu vou falar sobre as características do Popspanel, como ele se comporta. Eu vou falar um pouco sobre adestramento em casa. Eu não sou adestradora, mas eu vou falar como eu estou adestrando o Silva em casa. Eu vou falar de cuidados, de produtos que eu estou utilizando. Vou fazer vlogs e passeios na alça, passeios no exterior. Enfim, vou falar bastante dessa minha vida com o Silva. O Silva eu já posso dizer que ele tem uma personalidade forte. Ele brinca, ele gosta de passear, ele gosta de colo. Enfim, eu acho que esse canal vai ser muito interessante para todos nós. Espero que vocês se inscrevam nele e acompanhem tudo que eu tenho para mostrar sobre o Silva. O próximo vídeo já é sobre o enxovaldo Silva e espero que vocês se divirtam. Até lá. Tchau, au, au.